Se você não tem um cronograma, é que nem, ó, eu vou perguntar uma parada pra vocês aí, ó. Quantos de vocês decidiram, né, começar a malhar? Vou começar a treinar, vou ficar bombado agora, né? Aí você vai lá pra academia, chega na academia, você não pede ajuda de ninguém, né? Você não pede ajuda do personal, você não pede ajuda de ninguém. Aí você faz, caramba, o que é que eu vou treinar hoje? Aí você vai lá, faz um exercício de bíceps, aí faz um exercício de ombro, aí faz um exercício de perna, aí faz um exercício de abdômen, aí volta pro bíceps, aí no outro dia você faz costa, peito, bíceps, tríceps, ombro, aí no outro dia costa, ombro, peito. Ou seja, você não tá treinando de forma eficiente. Você não tem um cronograma de treinamento. Quando a gente fala de musculação, o seu músculo cresce quando você se alimenta e descansa, não é no treinamento. No treinamento ele incha, tá? Porque ele enche de sangue. Você não tá ficando forte no treinamento, você fica forte no descanso, estando bem alimentado. Beleza, então vamos traçar um paralelo agora pros estudos. Coisa de frango, né, o Farias tá falando aí. O Farias aí é o terofilista. Então vamos lá. Vamos traçar um paralelo aqui pros estudos, tá? Quando você estuda, cara, eu sento, beleza, eu tenho o meu horário. Oito horas da manhã eu vou começar a estudar. E aí você senta lá e aí você fica pensando, peraí, o que eu vou estudar hoje? Ah, eu sou ruim de matemática, vou estudar matemática. Aí no outro dia, pô, o que eu vou estudar hoje? Não é assim que funciona. Você tem que ter um cronograma, você tem que saber o que você vai estudar, por quanto tempo e quando você vai estudar. O que é que eu fazia quando eu tava lá estudando, tá? O que é que eu fazia? Eu, no domingo, eu não estudava no domingo, no domingo eu planejava a minha semana. Então eu tinha uma planilhazinha no Excel e nessa planilha eu colocava lá, das oito às nove e meia, por exemplo, eu vou estudar história e eu vou estudar tal assunto de história e eu vou fazer tais exercícios. De nove e meia a nove e quarenta eu vou fazer um intervalo. De nove e cinquenta a onze e meia eu vou estudar matemática, eu vou estudar tal assunto e dentro desse assunto eu vou fazer tais exercícios. E era isso que eu ia fazer. Eu planejava toda a minha semana. Às vezes eu não conseguia cumprir um objetivo. Por exemplo, eu tinha um objetivo pra fazer das duas às três e meia da tarde e eu não conseguia cumprir. O que é que eu fazia? Eu parava, eu não conseguia, eu parava e eu passava aquilo pra um outro momento e eu continuava o meu planejamento. Então isso talvez seja o bizu mais importante. Você tem que ter um cronograma de estudos. Você tem que saber o que você vai estudar diariamente. E até nisso hoje a gente facilita pra vocês. Lá no nosso curso, por exemplo, o nosso curso é dividido dentro de um cronograma. Então segunda-feira, o aluno... Aliás, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Que muitos de vocês nunca viram os nossos cursos, né? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, o nosso curso da SpaceX pra vocês. Nosso curso da SpaceX... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui a semana um, por exemplo. O nosso curso, ele é dividido todo dentro de um cronograma, tá? Você tem que fazer isso no seu papiro. Se você... O que você pode fazer? Você pega e faz um cronograma numa planilha do Excel. Se você não é aluno do Elite 1000, faça isso numa planilha do Excel. Que fica fácil, tá? De você controlar, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se vai dar pra olhar aqui. Então, ó. O nosso curso é assim, tá vendo? Então, ó. Semana um, você tem toda a divisão. Aqui, das matérias. Então, por exemplo, ó. Essas são as matérias que você vai ver na segunda-feira, né? Aqui tá a aula, né? Aqui tá o material da professora, né? E por aí vai, ó. O nosso curso era dividido assim, ó. De segunda a sábado. Olha aqui, ó. Sábado. Você tem aula aqui, ó. Interpretação de texto 2. Aqui tá a aula. Tá vendo? O material tá aqui embaixo, né? No domingo, o que é que você tem, ó? Você tem uma atividade complementar, que é uma... Nesse caso aqui é um vídeo do nosso glorioso Tenente Cacá, né? Orientando você. E nós temos o treinamento físico, né? Que a gente passa a orientação pra vocês, né? De treinamento físico também. E o nosso curso, ele é assim, ó. Todo dividido em semanas. Ó, semana 16. Tá aqui as matérias aqui, ó. Tá vendo? Ó, segunda-feira, matemática. Você começa aqui, ó. Né? E aí o que acontece? Lá embaixo, a gente tem... Ó a porrada de material aqui. Lá embaixo, a gente tem, ó. Mini curso de matemática básica. Por exemplo, ó. Com assuntos básicos de matemática. Números primos. Né? Razão em proporção. Pra você começar a entender, ó. A gente ensina você a somar, cara. Somar. A multiplicar. Né? É um curso de matemática básica. Pra você que quer reforçar a sua matemática. Né? A gente tem aqui, por exemplo, ó. Instruções com coach militar. Instruções comigo. Né? Essa instrução aí, ó. Inclusive, pros alunos. Tá? Pros nossos alunos. Tem muito aluno nosso que ainda não viu essa instrução aqui, ó. Essa instrução é muito massa. Tá? Muito foda, cara. Foi uma das melhores instruções. Uma das que eu mais tenho orgulho na minha vida. Tá? Então, ó. Nós temos essas instruções. Tá? Nós temos, ó. Essas aulas ao vivo são as aulas do ano passado. Que estão aqui disponíveis pra vocês, ó. Pra você assistir. Lembrando que as aulas desse ano começam dia 1º de fevereiro. Beleza? Nós temos simulados. Ó. Simulado da SPSEX. Nós temos aqui disponíveis, ó. No curso da SPSEX. Nós temos... Deixa eu ver aqui. Seis. Seis simulados. Todos eles com resolução. E não é resolução escrita, não. É resolução em vídeo. Tá? Seis simulados no curso da SPSEX. Nós temos listas de exercícios, ó. Lista de exercícios de matemática. A porrada de exercício aqui, ó. Tá? Lista de exercício de literatura. Lista de exercício de história. Tá? Então tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Tá? Pra você estudar com a gente. E aí, tudo isso tem que estar... Todo o seu papiro, pessoal, tem que estar disposto dentro de um cronograma. Beleza? Tem que estar disposto dentro de um cronograma. Lista de exercício... Vamos lá! Tchau, tchau.